Agora a gente começa com o Sírio Fluvial, saindo aqui da casa do amigo Alain Silva. Esses melhores momentos, momentos de fé, de agradecer a Deus, agradecer a Jesus Cristo, a São Benedito, principalmente a Deus, a Jesus Cristo, pela vida, pela família, pelo trabalho, pela assistência, pela profissão, agradecer por tudo, praticar o bem, ser do bem, ser de Deus, ser fiel, praticar boas ações, ser leve, ser espontâneo e ter fé em Deus, principalmente em Jesus Cristo, em Deus e São Benedito. Nessa manhã de domingo, de tempo bonito, vamos acompanhar o Sírio, agradecendo o apoio do empresário Parral Lacerda, também agradecendo a Arteme Alves Negreiro. O momento é que os barcos começam o alinhamento, um vão encostar aqui ao lado do barco, que está conduzindo a imagem de São Benedito, do Santo São Benedito e outros barcos que estão em volta. Olha aí, estão se alinhando, se preparando para o início do Sírio fluvial. A gente não pode demorar muito, que a maré está baixando, está secando, e principalmente lá no Rio Paranã, onde pequenas embarcações não passam. Mas, infelizmente, é o Sírio de São Benedito 2023, família Alves Negreiro, família do seu Alcides Alves Negreiro, saudoso seu Alcides Alves Negreiro, dona Maria Joia e família, Artemio Alves Negreiro e família. Vamos acompanhar, aqui pela Arte TV, no Youtube, Facebook e Instagram, São Benefesta de São Benedito 2023. Obrigado ao apoio cultural do empresário Parral Lacerda. Agradecer também a Amazinho Salomão e família, a construtora Bosque, Artemio Alves Negreiro, dona Maria Joia e família, e a comunidade São Benedito do Rio Salvadorzinho. Muito bem! Glorioso, São Benedito, de Jesus imitador, dá-nos a vossa planta bênção, rogai por nós, ao Senhor, grande santo querido, santo de Deus, e de nosso guia, sempre junto ao céu, de noite e de dia, São Benedito, cheio de graça, a tua bondade somente nos passa, São Benedito, cheio de graça. Comandante Lopes, olha agora que eu estou vendo o Comandante Lopes, será que o seu Macírio Lopes vem? Deve vir. Vamos pedir pela saúde dele, a Deus, a Jesus Cristo e a São Benedito. E os barcos que estão aqui, entre atrás, na parte de trás aí, minha gente, o que é que dá pra ver? Esse aqui é o Comandante Aguiar, dá pra ver, as rabetinhas que estão mais aqui, voadeira lá, não dá pra ler direito, o nome de alguns barcos, infelizmente a vida, só dá pra ler os que estão mais próximos. Muito bem. Festa de São Benedito 2023, você está no Sírio Fluvial. Lembrando que o programa Arte TV é de Macapá, no Amapá, mostrando a nossa Amazônia, o nosso Amapá, o nosso Pará, todos os dias para o Brasil e o mundo. Obrigado ao apoio do empresário Parral Lacerda. Agradecer também ao apoio de Artêmio Alves Negreiro e família, da Dona Maria Joia e família, da comunidade São Benedito do Rio Salvadorzinho. Agradecer ao Mazinho Salomão e família, festividade São Benedito do Salvadorzinho 2023. os melhores momentos do programa Arte TV, nessa manhã de domingo, de tempo bonito. Olha aqui. Aí tem a igrejinha aqui deles, olha lá. A igreja aqui, uma casa mais aqui. Muito bem. Fodeado pelas árvores de açaí. Fodeado pelas árvores de açaí. Fodeado pelas árvores de açaí. Há uma chuva de graça aqui Está com o fundo de um dos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração Derruma tua graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derruma em nós Chuva de graça, neste lugar Derruma Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derruma em nós Chuva de graça, neste lugar Nunca devemos nos esquecer de Jesus Cristo Nunca devemos nos esquecer de Deus Nunca só se vai ao Pai através de Jesus Cristo Obrigado Jesus Cristo Obrigado Deus pela vida Pela existência, pelo trabalho Pela profissão, pela saúde Por estarmos vivos Agradecer a São Benedito Ao glorioso São Benedito Festividade São Benedito No Salvadorzinho 2023 Melhores momentos da Arte TV O Santo de Deus O Santo de Deus é de nosso guia Sempre junta o céu de noite e de dia São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos passa São Benedito, cheio de graça Passando em frente aqui A casa da família Um estante só Do padeirinho Do bom padeirinho, olha aí Bom padeirinho Muito investimento no açaí Que é o ouro negro da Amazônia O açaí Muito bom Correto E tá fazendo a outra casa aqui Festa de São Benedito 2023 Os melhores momentos do Sírio Quinto ou sexto ano com Só não o ano de 2022 Que a gente não participou Da festa de São Benedito Correto? Você pode ver Com riquezas de detalhes Pelo YouTube Arte TV Facebook Instagram Arte TV Sérgio Lacerda Lembrando que ele é gravado Fica lá pra sempre E tem o playlist Que você pode ver Quero também mencionar Que tem o playlist Da Vila São Benedito Alcides Alves Que são as reportagens Somente com o seu Alcides Alves Diversas Entendeu? É uma Singela homenagem Que nós fizemos a ele Tá certo? Nos melhores momentos da festividade De São Benedito 2023 Salvadorzinho Rio Salvadorzinho Afuá Obrigado Uma homenagem ao saudoso Seu Alcides Alves Negreiro Obrigado Acompanhando aqui conosco Na Música 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 Música